O Blog do Baixo, desta semana, acompanhou de perto o evento Fight Music Show, em Balneário Camboriú. O evento contou com a presença de várias personalidades do mundo da luta, da música e da internet. Como os brasileiros, ele é muito imediato, assim, das coisas, pá, aquela coisa toda. Não, o brasileiro esperou, com um ano, essa luta. Não perca, é nesta quinta, às 19h30, na Sertão TV, canal 180 da Brisonete e YouTube.